Telecuração Telecuração O rei Germano Rubens E tem de ver com a economia E tem de ver com o turismo E tem de ver com a formação E tem de ver com uma quantidade de coisas Interessantes Tours De mesmo um poche De mesmo um macuto Se não passar Nós temos diferentes programas Dedicados ao turismo Nós decidimos E viram aqui De dar um pouco mais atenção Ao que é o turismo Pendente de por ano Uma conversação com o nosso ministro Para ter aqui com a evolução De terreno turístico Para o que está tratando E gestão de governo Sem embargo Nós sabemos com o presidente de Chata Nós sabemos com o representante de taxista Nós sabemos com diferentes pessoas E em alguns dias E conversam A bem diante A formação De nós jovens Riva terreno de turismo Nós sabemos que a formação Nota somente A formação Prática Teórica De uma pessoa Que está atrapalhando Riva turismo Nossa papia Que está necessário Para nós Muitas não For de chiquito Agora que nós estamos Drentas Que não começar Sim A valorar Que o turismo Está para nós Como cidadãos De um país Que está vivo De turismo Quizás Se nós está sim A ser De uma maneira Que vai Ter padrinho Certo Coz Que está Sozoré De enviar Para nós Islas Nós não vai De forma Que nós vai Compreender Mais Mijor Que nós Não pode Atentar Contra A nossa Economia É algo Que nós Precisamos Compadir E valorar O que está Significa A troca Me dá Volver Mencionar O que é Passar Me enviar Na Cuba Com uma Punta Com um Tique Temor Sim Muitas Uma noite De um Área Que Sucuna Visão Menero Pocana Unda Como que Nada Não vai Passar A Cuba Cada turista Que também Diz Que nós Aqui De um Dólar Na Espanhol De um Dólar Com Patas Que Ninguém De um Dólar Para Botanificar Um Ingresso Para A nossa Economia Então Nós Quê Para E Vai Atrás Nós Temos Sim Nós Temos Defender Nos Turistas E Defender Nos Turistas Não É Somente Defender Em Sentido De Violência Sino Procurar Na Estadia Para E Placenteiro Para Um Servicio Mais Profesional Para Um Cantidade De Element Que Tende A ver Com Um Fakanzi Memorável Fakanzi Que Vem Gana De Vini Back No Fakanzi Que Vem Libra Nunca Más Vem Vem Lugar Então Nós Temos Preparado Um Para Sei E Mita Que Tareia Está Não Solamente Amplio Pero Largo E Está Um Plazo Mais Largo Para Planta Cosas Que Não Vem Se Dio S Aqui Dia Pero Se Não Come Come A Ave Nunca Nós Vem Cambia Também Se Há Dos Personas Que Traja Dia Para Dia No Solamente Terreno De Turismo Pero Também Tiene Simianan De Hopi De Simianan Que Despues Também Prestan Servicio Riva Terreno De Turismo Nós Vem Conversar Que Samari Barriento E Também Michenik Blancheville Blancheville O Si Má Pronuncié Blancheville Nanta Nanta Representanos Academy Hotel Con Institucion Que Para Nostra Ora Com Mi Tengo Confesado Que Non Un Visitante Frecuente De Academy Hotel Pero Ora Mi Tende Má Llegui Bá Si O Bibbiá Pero Ora Com Mi Tende Di Academy Hotel Mi Tende Manera Por E Gende Nant Bá Dane Barco Nant Bela Caminda Cu Orgullo Nant Tav 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 Forma E Marinero De Cada País Nos Por Considerar Cote Necesidad Cote Cote Tende Forma Nos Oben Mi Saco Academy Hotel Un Instancia Conocida Nos Comunidad De Hopi Tempo De Servicio Caba Pero Nen Momento Nen Aqui Quizás País Nen Con Sa Na Que Nivela O Día Academy Hotel Está Funcionando A O Si Me Tende Un Dilema Paso Normalmente Me Tende Ladies First Pero Me Tende Dos Ladies Quien Está Comenzado Samari Samari Contanos Un Briefing De Mas O Menos Para Es Que Nos Televidente Que Está Tomando Lugar Día De Nose Academy Hotel Ok En Acá Metálico Existe Diez Aña Diez Aña Metá Principal De Nota Comercial É Just Duna Tour Joven Que Está Bayendo Sea School Of Un Curse Of Algo Que Tiene Ver Con Turismo E Chance Para Prácticar Lo Que Nantes Hacía En A School Para Prácticar De Un Locación Real De Práctica Riva Veld Si Nos Tiene Entre 20 Para 30 Estagiar Tordia Na Hotel De Tordepartamento Dus No Solamente Cuchina Restaurent Con Front Office Housekeeping Está Menos Tiene Human Resources De Sales And Marketing De Finanza De Operations De Toc Función Para Há 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 Posibilidade Para Estagiaire Mét Principal Para Desarrollo De Há 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 vai explicar parte de gente, de prática e teorias que ele ensinou na escola, mas também desenvolveu um mestre de outras habilidades também. Por exemplo, conversar com o gás, então nós não acorriamos aqui, e nós fizemos tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, 4 idiomas, mas no momento quando o inglês fazemos o gás de realidade, é também um tique mais difícil, então nós começamos a falar assim e não expliquei bom. Então é um medo. Um medo, sim, então aqui não é um lugar ideal para não passar sobre o medo, então nós temos um ponto de vista, ok, isso aqui é o que eu quero fazer para o resto de minha vida, ou que possibilidade mais tem dentro do hotel, como eu continuo crescer, então o que nós temos, é, durante o último dia, então, para a parte da escola é a quantidade mais grande, que tem uma quantidade mais grande, que tem, naturalmente, que tem VSBO e também AGO, e, e, então, isso é uma coisa que nós temos de fazer uma maneira para guiar cada um estudante, para um nível. Então, em princípio, não é justo se você for um grande cobrinho para o VSBO ou AGO, com a correstagem, com a área, com o trabalho gerente, com o trabalho gerente, com o trabalho gerente, com o trabalho gerente, com o sistema gerente, com o SWBO ou AGO. Então, o que nós fazemos, é um treinamento para cada nível, então o que nós fazemos, é que os estudiantes têm chance para preparar a forma mais o que o nível está disponível. Então, durante a finalidade, o que nós fazemos, é que nós fazemos um treinamento para nível 1, mas é que nós fazemos nível 2, nível 3 e nível 4, então nós fazemos um treinamento para fazer um treinamento para fazer um treinamento. Ele παrou uma face e, porque eles têm um treinamento para fazer um treinamento para fazer parte do serviço, entãoOW wens isso e os resultados tambémcakam com um treinamento para fazer certo, mas materialеловakertou de sábio 4. E consequente isso vai ser explícito para aprender e também ele fazemos. que não é possível buscar o nível que você tem que fazer, que você sabe que você tem que fazer, mas por que você tenha uma chance também para demonstrar isso. Então, essa é uma liberdade que nós temos, de um hotel mais grande, que você tenha uma estrutura mais estruturada, com uma educa comercial, não é tudo bem estudante que você tenha uma chance, pois você vê que ele não se conhece só no primeiro lugar. Então, parte de treinamento também é importante ter um tour e um hotel, não se caminando com o estúdio, para que não tenha um pouco mais de uma pessoa, o que você consegue, 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 o que você tem que fazer para você, para você acabar com o estúdio. Se me dá a compreender bom, é muito importante, é parte teórica da sua escolha, não é muito fácil, mas não é um estúdio, não é? Não é um estúdio, não é? Tem algum sí, então, tem um estúdio, tem um estúdio, como um trabalho, o trabalho, o trabalho, não tem um monte de teorias na escola, mas depende de cada estudante, com um trabalho, tem um trabalho, tem um trabalho, e um housekeeping. Então, tem um trabalho, para cada pessoa, cada um estudante, um individual especial, então, tem um trabalho, cada pessoa, tem um trabalho, 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 e um trabalho, e, claro, é muito importante, a nossa vida, tem um trabalho, tem um trabalho, e a nossa vida, e a nossa vida, e a nossa vida, e a nossa vida, do início, que o Mara nos porta, tem uma formação, profunda, é muito importante, de que o valor, de turismo está. Agora, se você está bem, para desenvolver, uma tarefa, sobre você, se você está bem, com o nível de consenso, suficiente, de que o turismo está para nós? Ainda não. Ainda não. Então, há uma coisa, que há um tempo, que eu tive um chat, Então, agora, vocês vão falar sobre qual é o turismo, qual é o impacto com isso? Uma turista que vem, apesar de tudo, é um barco. Addirei ao final do que o hotel beneficia de forma, mas não existe mais algum lugar. O hotel é um problema que não já procurou para o localismo. Então, isso é o que nós pedimos, como é que é um tipo local que você tem, que você não conhece por mim. Então, você pode dizer, que você não come por nada para o barco, mas você sabe que é uma experiência e a cultura, a experiência, que você tem que oferecer. Então, o caminho não está situado em Punda, é ideal para você não estar em um hobby turista de barco também, como é que acontece. Então, nós podemos dizer, se você não quer ir para o barco, você quer comprar coisas, você quer conhecer, você quer investir mais a economia, então, a gente tem um efeito, mas, quando você chega para o barco, você não tem que vender coisas, você vender coisas ou vender tours. Eu quero dizer que a cultura está muito importante, e eu quero entender que se tem algo, a mim particularmente, eu estou cansado, agora eu vou ir para qualquer país, e eu venho com gente que tem uma insistencia, que vira quase uma pressão para você vender em um pacote, para você comprar um negócio, para você comer em um lugar, então, um negócio está, que não ofrecemos de uma maneira gentil, que não tem para oferecer, e outras coisas, então, isso é um pouco mais. mas, mas, eu quero conhecer uma coisa, que servirá um tiquinho mais criativo, para o que se trata, turismo de crucero, mas, eu quero conhecer uma opinião, mas, cada dia, com esse papel de turismo de crucero, até até, mas, chega de entender, expressão de gente, que está até contra, de turismo de crucero, mas, não está gastando nada, não está, não está, não está, não está, eu quero, porque, só o monstro está estacionado, e, já está ganando para nós, se não, não está baixando, não está ganando, mas, para nós, a gente não está consumindo água, não está consumindo corrente, não está pagando, não está pagando, mas, em todo caso, é seguro, então, é algo, com um valor agregado, mas, além disso, algo não está gastando, tem gente que está bem com a impressão, com a impressão, com a gastronomia, de lugar para mim, por exemplo, onde eu vou, com um serviço local, um comida local, um plato local, com tanto sempre um souvenir e e e e aunque quizás nota algo que o coração sua economia estava aí derecha cien por cento dos três o venido com tanta cumpra nanta ajuda pero é inante é o ponto que me quer remarcar que nós me certa creativo no no for se gêneram para mim pero busco uma maneira de oferecer se tem e oferta lote em demanda pero se me está passando a visada me nada me não sabe a mente me comenta de barco pero sim se nós qual tem 4 e sistema menos abcetrar e beijer para nós recebida criativo como não está assim para cautivar é a tensão dinampa não quizás gastar um pouco mais cinco e da vida algo força ou um michelic michelic é restaurant manager den e caso de bosnã e está mais se quiser bom hotel e funcionamento samarita hotel manager e funcionamento de um hotel me está querendo um hotel de um hotel onde você vai diferenciado em serviço e características físico de edificio o serviço tem um pedido de visa pero o restaurante se me está querendo começar um tiquinho mais creativo para o como você está assim para trabalhar com jovens com também for de diferentes lugares cada um com filosofia com formação diferente pois são tal a ganan traja para onde me ser de guia o fosanta do nele um cartira para entrar com ele um princípio orébine miss nos das aquas escolas de aquas escolas e daqui nível votar treine votar aqui cotura e uma pessoa por sota em via de maneira samar e avisa e porta de um agio afuscai versus que ela está alto e vota treine e sempre me dá papo com a vaca que kiko sinam por kiko nanopor a domina traga rober com ele e uma persona 30 um castro e um turista hope de lançar o tom acadêmico de escoleta Então, eu espero que vocês tenham gostado de fazer uma boa parte do que a escola ajudassem. E isso é muito importante. Mas isso é muito importante. Sempre que você vai atrás ou no background. Então, você pode ter estudiante e fazer uma prática para a escola. E isso é muito importante. Você pode me ajudar. Mas eu espero que você tenha medo de entender a sua falta. Então, eu espero que você tenha medo. É medo, mas para um turista, chega e gasta, vou mexer por comer o turista, vou mexer por vender o produto. Se você não faz isso, você vai beber água, mas se você não vai vender o produto, comer com o cliente, você vai beber água e você vai. No momento que você vende o produto, comer com a pessoa, e você tem uma risada na sua cara, mais que você não tem amor, você compra algo mais. Sim, sim, sim. Eu sempre me lembro que o cliente dão tempo, dão atenção para o que é. Agora um cliente tem atenção e fica bem. E fica bem e não está se propagando. Porque um cliente está se propagando o produto. E não está bom. E não está top. Estudando e não está cozinha bom. E assim nós temos mais clientes, mais turistas. De que formato é o restaurante operar? Estão abrindo para o público outro dia? Sim, claro que sim. Estão abrindo para o público. Estão abrindo para o público. Estão abrindo para o turista. Estão abrindo para o público. 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 Estão abrindo para praticamente nada. não sei se não vai se reconhecer os restaurantes que não conhecem no caso, eu disse que há aqui, junto com o escolar nós fazemos um paricambio no caso aqui, nós temos dois chefes ou nós temos um chef só agora aqui nós temos dois chefes completamente novos nós temos parte da cozinha também onde nós temos um hobby com o Angelo de Biz onde nós temos um skatering então nós temos um hobby e nós temos um hobby e nós temos um pouco então, eu disse que os estudantes, nós temos um trabalho para ver se que não tem um diferente surpresa no menu, pois nós temos um menu que nós temos então, eu acho que um estudante tem uma chance para treinar com diferentes carni, diferente estilo de preparar sim, nós temos um deal com todos os produtos diferentes maneiras para preparar a comida então, eu acho que isso é um dia não é um厚ível, mas para estudantes não temos outro momento e os estudantes não tem mais muito tempo também, eles ajudam a me dizer o que você tem um banho de coisa o que você tem um compra de uma forma de uma coisa que você tem uma empresa que você tem um barco que você tem um burro e piscar e você tem um gosto e você tem um touro como você usa a gente inteiro é piscada, então isso é uma galinha inteira, como você saca a tua parte, como você reconhece a tua parte de galinha, como você pode usar, como você pode usar, como você não pode usar, então, você não sabe o que sobra, então isso é interessante, então, para o público é interessante, então, para o público é que não é muito fresco que o estudante acaba de praticar com ele, mas que tem um bom para o público é um bom prazo, então, para o público é um bom prazo, então, é um bom prazo que materia nós chamamos, que curso específico é um curso? Eu acho que é um curso que a gente trabalha com diferentes niveis, mas cada um nível é uma teoria e parte teóretica, como é uma escola, então, a gente trabalha com competências, Então, nós temos uma lista da cozinha para diferentes áreas da cozinha. Então, entre matéria e guarda-manger, todos os habilidades e competências na cozinha. Então, a base de ensaios, para cada um nível, nós estamos treinando estudiante na cozinha também. Sim, na cozinha, no restaurante, todos os departamentos. Ok, ok, ok. Esta é interessante e a trove, a gente viaja nos mesmos nosa, que conosco nos países. E eu tenho certeza que a gente nosa televidentes nosa, que tem a opção de vai desfrutar de uma comenda na bom país e compartilhar com a jovem que está dando seu esforço, sua contribuição no desenvolvimento de nosso país, tratando de lograr o melhor conhecimento possível para vai desenvolver depois como fonte de trabalho. Então, é tareia na diórica que está sumamente importante, especialmente, hoje em dia, agora que nós conhecemos um mercado competitivo, o Rondô de Corsal, nós temos, por exemplo, boneiro a crescer barbaramente no terreno de... Crescer todo dia. Sim, todo dia, todo dia. Mas, por exemplo, para o que está tratando de restaurante, mas se a roupa é restaurante, então, se um barco de um gênero que está na boneiro, está vindo em Corsal, ou está em Fruaco na Corsal, talvez esteja mais grande e o vai ganhar, mas melhor ou, ao menos, mais variedade, e nós temos que estar competitivo no terreno, e, sem papel de ir em outro lugar, enquanto cada um tem o seu mecanismo. Nós, a trove, e programam que nós fazemos, se todos os dias aqui dedicados ao turismo, vale a pena para nós, ponemos nos cabeça um tique, pensa como nós todos por contribuir, para nós criticamos, as coisas que nós ligamos para o governo, nós temos que ver coisas malas, mas não temos que ver coisas boas com a Corsal, e até chega um momento, que se nós mesmos, não está estimando nosso lugar, dificilmente, Corsal vai para adelante. Nós mesmos, em verdade, não somente visar que nós está estimando Corsal, mas de que maneira nós podemos contribuir. E uma maneira está, por exemplo, fazendo uso de facilidade aqui, para nós, muito nada por ti, te faz um feedback, um bom consejo, que se conhece como cliente, que se viaja de um profissional, agora que nós depois, tu vai prestar no mercado laboral. Tem opinião de jovens que saem do Academy Hotel, que você vai atingir no mercado laboral na Corsal? Sim, opinião. E nós não estamos vendo nós também, porque nós temos que ver nós, agora vamos para nós, o caminho para nós, para nós vamos para nós, para nós continuarmos para nós, Cada vez que nós mudamos para nós, que estão crescendo. Então, nós temos uma história de sucesso, que não é mais grande, que está bem fora de AGO. Nós começamos a fazer a cozinha, e agora, é a manejagem toda a cozinha, na Blue Bay. Ela tem várias competências que eu represento em vários níveis. Então, o jovem, na hora que nós temos não está precisando de gente, é uma idade jovem, e eu não sei se que quer fazer. Então, no momento que a cozinha se conhece, ela descobre a sua paixão, então, ela tem uma coisa que não é mais que a gente tem crescimento. Então, a parte de... É a coisa mais importante que eu fiz, é a parte de com a cozinha, a parte de porção de comida, então, a gente não gosta de comer a cozinha. Então, a gente tem uma coisa que é bem, e a gente tem um pouco de cozinha, então, agora, é bom. Eu tenho um pouco de cozinha para fazer um pouco de cozinha. Então, isso é bem bem, isso é bem bem, isso é bem bem, isso é bem bem, mas quando você está na Blu Bay, isso é bem bem, cada vez que nós temos algo, nós temos uma ajuda, isso é bem bem bem, isso é que nós temos sempre, então, isso é bem bem. O sentido de gratidão, isso é importante também, é formação humana também, por isso, quando você viaja, o que você pode desenvolver no front-desk, no restaurante, no câmara, no housekeeping, mas o outro que você está no mundo para trás do escenário, também nós podemos compartilhar com os colegas, você viaja aqui, você não vai aqui, você vai viajar, isso é a suceder e vai para o terreno, você vai viajar, isso não está em meu trabalho, não está em meu departamento, mas você vai viajar, é o éxito do lugar em geral, é o éxito do time, é o éxito do turno, e você tem uma hora que está necessário. Nós estamos conversando com Samari Barriento e também Michalique Blancheville, não está representante de nosso Academy Hotel, é o caso aqui, Hotel Manager e Restaurante Manager, nós estamos conversando de um lugar mágico que a minha vida, é o sonho de um jovem, agora aí, Samari acaba de descrever onde nós, a vida realidade, ela descobriu sua paixão de cozinha de Academia aqui, Hotel Academia, e afortunadamente, está prestando de uma maneira satisfatória, e está realizando seu sonho de um lugar de prestigio de nossa comunidade. Isso é importante para nós estarmos conscientes de que, e é importante também para nós estarmos conscientes de participação de cada um de nós em desenvolvimento de nossos produtos turísticos. Smile um turista, ajuda um turista, dê qualquer informação, e já vai dar uma boa contribuição cada dia. Então, essa é uma oportunidade para ir para ir para seu lugar com um bom recorde. Agora, eu vou estar em qualquer lugar, eu não tenho um adeus, eu não tenho um lugar, eu vou estar em puntas, e sempre, se depender um da votar, você vai com certo temor que você vai ganhar como contesta, e se você vai ganhar, é bom servir, você vai ganhar um bom serviço, você vai ganhar um contesta agradável, é coisa que você não vai não se esquecer nunca mais. É coisa que você vai ficar em boca a vez. Especialmente, se você está em um caso de qualquer buraco, qualquer coisa de tempo, você vai ganhar um teatro, teatro vai ser a porta, você não sabe onde está a queda, você vai perder e você vai ganhar um bom guia. Eu não me lembro nunca, uma pessoa que te dê a palavra e te manda um mensagem, ela vinha aqui no World Trade Center, ela vinha para buscar um carro de rua, e o lugar estava a serrar, um lugar que estava a funcionar aqui, então ela vinha um bom dia sabre, e me diz, eu não era, eu te enviava um carro, mas eu não te enviava um carro, mas eu estava alemão, mas eu passava a Colômbia, Aruba, Bonero e finalmente Corsão, para ir à Alemanha, para ir à Alemanha. Então, a mãe ganando minha auto, eu me disse, ah, eu tenho um amigo, uma pessoa que está buscando um carro, talvez econômico, para um par de dias, então a mãe vai ser uma pessoa, e eu não agradeço imensamente, como a mãe vai fazer uma visa, para que a mãe vai me casar, para que a mãe tenha mais confiança, então a mãe vai ser um bom amigo, com uma companhia de renta car, com a nossa amiga Eugênio, e eu fiquei muito feliz, e que tu vai, mandando uma carta, mandando um e-mail, então tem coisas com uma pessoa, que vai com um bom recuerdo para um lugar, e tem coisas com outra coisa, não é nada, se você não pode ir ver, não é um caminho, mas é uma boa orientação, explicaram quando chega, com um taxi, ou um taxi, ou o que seja, mas não é uma atenção, e aceita, é o que nos tem o lado, quando o dia do mundo, aqui na Corsão, para nós, por ajuda, tem um turismo realmente, que está a florecer. Isso vai cumprir algo mesmo. A Corsão, com uma noite, com uma noite, com uma noite, com uma noite. Triunfo. É sentimento de alegria de espécie atraiadura. É sacrifício, disciplina e perseverança. Triunfo está para as crenças, que tem a mentalidade de que progressa e alcança o máximo da vida. E está para as crenças, que está no andar 100% sem importar a dificuldade de cada momento. O triunfo não está discriminado. É para nós todos que estão dispostos para fazer esse esforço necessário. Analisar onde está e onde está para que o futuro vamos ter a fazer o passado. Para realizar uma etapa importante invertida em um bom presente, vamos invertir tempo, dedicação e atenção de nós mesmos. Para nós mesmos, para nós famílias e para o coração. Te sei e te garantia para um futuro pelo brilho. Tuna de boa parte, para nós vai delante. E assim, triunfa. Refineria Isla, o coração para a comunidade. Welcome to the World Trade Center Curaçao. We are the most complete complex in the Caribbean for businesses and events. With spaces like our beautiful Gallery Hall, Exhibition Hall, the Auditorium, and the Huayacá Room, all within one building. The World Trade Center Curaçao is home to dozens of smart, creative and growing companies. Parking is not a problem. Furthermore, we are located within walking distance from fine hotels and restaurants and lovely beaches for you to spend your precious time in Curaçao. Come on, come on, come on, come on, come on, baby. Tchau, tchau, tchau Motivo não suficiente para despedir e voar querida com o serviço da Agencia Funerária Señorial. Profesionalismo e respeito. Boa noite, Corsão. Boa noite, Corsão. Boa noite, Corsão. Boa noite, Corsão. Boa noite. 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 de arte. Hoje em dia, em diferentes lugares, em nosso bairro mundo nos topamos com o que nos chama de espaço para abrir de arte, espaço para compartilhar, desfrutar e admirar o que nós temos, e no caso aqui, Corsau não é uma excepção, o que nós temos para exibir para o que trata de arte. Logicamente, essa aqui é uma sala, como eu vou mostrar, vocês vão dizer aqui alguns detalhes, mas essa é uma sala que será para um motivo óbvio que é uma coisa de um grande valor, que é uma coisa de um grande valor, mas também por isso, está dizendo. O que nós temos aqui atrás, Zulaika? Ok, essa aqui está um arte de um artesano também de nós, localmente, a senhora Silvia, que também está em exibir sua arte de palo, tudo o que tem a ver com o palo, a senhora aqui está atrás, a escultura é uma coisa mais bonita, uma preciosidade para você passar e ver se está aqui. E o que está dizendo? Exatamente, já, logicamente, vocês vão poder desfrutar de hoje em um horário normal de Zambil. Então, esse irmão aqui, com a bairra, que você está desenvolvendo de arte, com a feria de arte, com tudo o que vocês vão apresentar. Nós estamos muito satisfeitos, muito contentos, de roupa higiênica, com a visita nossa feria de artesania, porque vocês vão fazer uma chamada para o nosso povo de Corsau, mas, por favor, passem, desfrutem, gostem, com todos os artesanos. Nós temos uma roupa bonita. De momento, quando eu gosto de algo, sempre vai para comprar esse e desfrutar um dia cerca de nós aqui na Anang. A parte de nossos artesanos, nós temos outro shop que também está abrindo nosso food court. Então, uma diversidade de coisas que nós vamos fazer aqui em Zambil. Eu gostaria de contar aqui no calendário de setembro. Nós vamos passar nosso calendário de setembro. Nós está quase, claro que está aqui. Um tique final touch mais nos falta e nós vamos apresentar esse e também no nosso povo. Também nós temos que encontrar uma diversidade de coisas. Bom, para mim também, é uma feria de artesania aqui, algo prevê na nossa semana de cultura. Nós está abrindo em setembro e na nossa semana de cultura. Então, tem hope e sorpresa que o Zambil está vindo para o nosso povo. Nós vamos ficar pendentes. Nós vamos fazer um warm-up. Mas nós vamos ficar pendentes para nós três, para vocês. É o calendário de setembro, de maneira sempre vindo de sorpresas e de coisas interessantes. E demais, vocês já conhecem Zambil. O food court, tudo é coisa grande que tem para desfrutar aqui e para vir aqui em Zambil. Bom, nós vamos continuar com mais de nossa conversação. Nós vamos começar com a Maribarriento e Michelique Blancheville. Nós estamos o manager do restaurante e do hotel, respectivamente, do Academy Hotel. Uma academia que nós temos. Nós temos gente de prospectos, gente jovem que tem muito entusiasmo para subir terreno e trabalha na área de turismo. Mas o que sempre nos avisa, lamentablemente, tem empresas, comerciantes que estão preferindo de esse uso de gente que talvez não tenha know-how, não tenha conhecimento do que não tem com esse. E ayer, casualmente, de um programa, semana passada, nós estávamos trabalhando com o conflito com a vida, agora com turistas que estão bem correndo, em busca, não somente de serviço, nós vamos viajar um turista da maneira que não está viçando um bom papelamento, tem turista da maneira, tem de ter sorte e gente que nós vamos viajar, não está cansado, não está cansado de gente, mas não está exigente. tem até demais e tem até, no caso, nós vamos viajar com o turismo, para que nós vamos viajar com o visitante e nós funcionamos de um serviço. Então, nós vamos viajar com a nossa organização, de cada empresa que tem serviço de turismo, de gente com capacidade suficiente, não somente para fazer um bom trabalho, mas para que nós vamos viajar com o turismo, para que nós vamos viajar com cada caso de maneira mais diligente possível. Então, no caso aqui, Samari, que formação, nós vamos viajar com a nossa organização? o que você faz na área de human resources, de administração, de turismo, de turismo é área que nós vamos viajar com o jovem, ou vende para trás, não tem espaço para treinar, para correstar. Então, tem valor de ética, valor de compromisso, ou com o juventude? Nós vamos viajar com o jovem que nós vamos viajar com o trabalho que já eu terei com o trabalho para nós. E aí a gente já usou uma organização com as normas com a gente. Por isso que nós estamos viajando com a gente e para que nós vamos viajar com o trabalho. que se chama Day 1. Então, o Day 1, o treinamento, é que você pode fazer 0,5. Então, você pode fazer cada luna. Então, cada luna tem um cambio de estudiante. Então, durante essa sessão, você pode fazer um problema no trabalho, seja pessoal, problema ou problema com um gás. Então, de que maneira você está atendendo, você pode fazer uma maneira correta para dizer a situação que você pode apresentar, você pode fazer um gás, sobre sexual harassment, que é um tópico que é um meio tabu, mas você pode enfrentar a turquinha. Então, você pode fazer um pouco jovem, e fora você tem um turista já se preocupa bem. Então, você pode fazer um tema que você pode fazer. Então, você pode fazer um tópico que você está atendendo, ou seja, que você pode fazer um tratamento e um tratamento para a turquinha que você está atendendo. Então, você pode fazer um treinamento como um time, um treinamento para um outro departamento, e uma coisa que você pode fazer um mestrezinho com um trabalho, ou seja, um trabalho com o seu time, e um foco que você tem um bom idioma. Então, você pode fazer um como um bom idioma para a escola, que você precisa de um problema de um idioma. Então, você pode fazer um estudiante para um trabalho, Eu espero que vocês tenham mais coaching aqui, para ajudar a passar a todos os férios e medo de papar com eles em outro idioma. Nós resolvemos problemas também. Eu espero que vocês tenham menos estudantes locais. Nós temos estudantes de Suriname e de Trinidad, que estão fazendo com o estagiário. Oh, ótimo! Nós também temos uma banda, ou não? Ainda não. Ainda não. Não é assim. Então, eles conseguem fazer um intercâmbio de maneira. Mas no momento, eles não estão trabalhando com estagiários. Então, nesse caso, um estudante é um estudante de Trinidad, que não é o próprio papo. Não é o papo holandês, não é o papo holandês. Então, essa força é muito importante. Para o papo inglês. Então, é muito importante para os estudantes em locais. Mas é fácil, realmente, conversar com um colega, sem medo de fazer falta. Então, é muito importante para os estudantes em locais. Mas é muito importante para os estudantes. E para os estudantes, não é muito mais fácil para os estudantes em locais. Então, é muito importante para os estudantes. Então, é muito importante para os estudantes em locais. Ok. 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 Então, nós temos um costume. Então, você viaja para os outros territórios. No mundo, todo mundo tem um costume. Então, você viaja. Você tem pessoas que preferem ir para cá, a camadas para o caminho. E, especialmente, agora, quando você diz que você está jovem, não é? Não tem medo de abrir um caminho para dEatros. Sim, para eles. Isso é o destino que não tem inglês. mas dão o próprio aporte para que talvez tenha um short cut que seja mais curto. Você também dão espaço para o jovem desenvolver um pouco de criatividade, por exemplo, no mundo do restaurante. Quando o jovem vira uma vida rutinária, e se um jovem vem todo dia atrás, tem que trazer arroz com batata, arroz com batata, mas se você ganha espaço para que tenha sua criatividade funcionar e aportar, isso também é afetível? Sim. Eu sei que a mim sempre que a gente tem que pensar em que tem que pensar em que as coisas, as ideias te ajudam. Por isso, nós temos um gasto em casa, a gente tem um gasto em casa, a gente tem um gasto em casa, e a gente tem um gasto em casa, e a gente tem um gasto em casa, e o pessoal fica mal, e a gente tem uma chance de pensar em que a gente pode trazer um coquetel, um pedibola, mas lembram as minhas. Não sei que a mim mas todos os ciências que tem que fazer em casa. Um gasto em casa, e, de novo, sem fazer com alguma coisa. Basta, a gente consulte o assunto para que não seja interessante, mas você consegue fazer isso. É muito claro que a gente tem que fazer isso. E a gente tem que fazer isso também. Temos uma chance entre os maquetes e os maquetes para quem está fazendo isso, e é muito importante a gente fazer isso. uma foto que sempre colocam no site, mas não tem chance para vir com uma ideia sempre. O trabalho de hoje está um reto todo dia, porque você não sabe com o que eu vou trabalhar, ter até um glass de viña que eu vou baixar, que eventualmente chegou um guest, ou não está surpresado com um tip de 100 dólares, que é um milhão que pode acontecer, como você não sabe. Os jovens têm tendência de pensar que é um trabalho de hoje, é um trabalho opcional para que você não tenha escolha, mas tem gente que tem tendência de bagatele, é um trabalho de um waiter, é um trabalho de... Como você pode enfrentar o reto de trabalhar de uma maneira profissional? Bom, é muito importante, então, em caso de um vinho abaixo assim, quando a gente vê que a gente vai passar, ela vai ser a sua mescada. Ela vem para dentro e dizia, não, não é, mas deve ser assim, não está bem. Nós devemos pedir o cliente só para que a gente possa passar. Eu digo, não é para passar comigo, não quero que a gente possa passar aqui, não é. Tem uma glass de vermelho aqui. Certo? E agora, nós estamos bem emendendo onde a gente vai estudar, mas, depois do só. Na verdade, nós começamos lá só, depois dos usuários de turista, os clientes que se levantam e falam se não estão à話, mas eu acho que não está com nada para não passar. Agora eu estou bem para passar, só que assim, ah, mas eu falo muito bem para parar, senão, isso é uma rapha. Sim? Agora eu estava pensando em mim que não é muito bem emendendo, mas agora eu me percebo muito mais em momento, porque você está começando a sentir incomodo. Quero ficar emendendo e depois me explica o que está com nada para passar. que sei, não? Sim, eu estou de uma academia, não está. Mas isso vai, isso vai, sim. Muito bom, muito bom. Quê estão planejando para o futuro? Quê está projetado? Quê está projetado? Quê está projetado? Então, eu quero reconhecer, e especialmente em terrenos de turismo, nós não estamos estacionados nunca, nós vamos para frente e vamos enfrentar o mercado competitivo aqui, por exemplo, nós temos culinário que vive a usar o hotel como restaurante, como sede para fazer demonstração, não sei não, que envolvimento não tem que terrenos de culinário, você sabe? Antes, a gente era organização para sair para o meu hotel, mas agora aqui, a chata, eu me sei, over completamente. Então, nós, para o turismo, nós temos estudiantes, nossa meta principal para ter mais que um dia não, para dormir com a Junior Chef Competition, então, aqui tem uma coisa que nós estamos trabalhando, nós vamos para o seu trabalho, Então, eu acho que é muito obrigado a Avela Beach Hotel, que tem um processo de mudança de mobiliario para algo mais novo e ter uma donação de cartão de galerias. Isso é bom, isso é bom. Então, eu acho que é muito bom, porque tem dois anos depois de semana que havia renovado. Então, nós estamos trabalhando com os próximos, então eu posso também aportar de uma maneira em um projeto. Então, eu quero falar primeiro ou outra semana, ou duas semanas. Então, eu fiz um upgrade tremendo para isso. Então, depois de dez anos, nós vamos ter um look-and-feel novo. Então, o nosso time está muito ansioso para revelar que o turno está chegando durante a luna. Então, eu fiz uma coisa que nós vamos seguir chegando. Então, nós estamos trabalhando com a parte de treinamento para os estudantes. Então, cada dia nós temos um treinamento para treinamento em um nível que nós vamos sair para nós. E para aportar o turismo em uma maneira que nós vamos ter benefícios para nós. Então, nós vamos ter um treinamento que nós temos feito diferentes treinamentos que nós organizamos. E para desenvolver similares para o mestre do serviço de cliente. Então, nós sabemos que nós temos um treinamento. E agora nós vamos ter um treinamento em um treinamento para fazer um treinamento. Sim, sim. Então, nós estamos entre 200 e 250 estagiários para nós. Então, a nossa parte, a nossa professora, que presta, que está em um estagiário, tem um certificado que nos indica que não acaba, então, em que área não acaba. Então, é algo que nós precisamos fazer, que nós precisamos solicitar outra camina, para provar que nós temos experiências de trabalho, então, quem conhece como companhia, pensa em trabalho com a Ahasi. Porque nós temos um grupo que nós temos um certificado, que é um certificado de excelência, então, nós temos um período de estagiário e um período de estagiário. Então, eu espero que nós temos estudantes que estão aqui, então, então, sim, como eu pedi um trabalho, above and beyond, o que nós temos que fazer para o turco escanabonding. Então, nós temos um exemplo, muito, 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 muito. Nós temos um estagiário que tem um estagiário para o estagiário de Human Resources, então, de ASBO, nível 4, então, então, realmente é um estagiário, então, é por trabalho dentro do departamento. Então, no dezembro, nós temos um housekeeping manager a Biramalo, então, tem um pari-luna para fora do hotel, então, ele falou aqui, que é o supósito que nós estamos gerando um nível de supervisor, um nome-over do departamento completo. Tremendo! Um nome-over do departamento, então, sim, eu me avisei, então, é bem básico. Isso aqui, então, nós temos que demonstrar que portar parte do time de manejo, então, manejar o departamento, mesmo com o manager mesmo da ASL, então, nós temos que fazer um serviço para o turco escaneiro, junto com o trabalho que nós fizemos sobre recursos humanos, então, agora nós temos que fazer um restaurante, um front office, então, todo departamento que nós temos que fazer um serviço, então, nós temos que fazer um serviço de serviço, então, nós temos que fazer um certificado de excelência, visando que tipo de gente está aqui, com os habilidades que nós colocamos, com esse stand-out para nós, então, de maneira que nós temos que fazer algo extra, que nós vamos com o momento que nós vamos solicitar outro caminho, então, nós vamos com o completo, então, nós temos que fazer um serviço, e nós temos que fazer um serviço. Great, great. Que serviço adicional tem dentro do restaurante, por exemplo, você tem um grupo, você tem uma companhia que faz um comimento, você tem? Então, eu dei processos, você tem um serviço, você tem que ajudar a ter deаться. Se a gente tem uma empresa com um serviço para promisedry, então, não, não, não vai ter um serviço de serviço, porque você tem uma empresa com uma equipe, como você tem um serviço de serviço de saúde, também tem uns interessantes, cinquenta e off-mas, então, ok, se tem isso não, e que é bufé, para nós, toda a cena, a academia está disponível para nós, nós temos até a library, nós temos um classroom, que nós não possamos usar o DJ para reuniões, assim, então, a academia está disponível para todos nós. Vocês querem nos encolhá-los um dia com o nosso cameraman, com o nosso grupo, para passar com um reportagem para a nossa comunidade, sabe que turnos tem na nossa academia. Nós temos parte de banqueta, a parte de cocina, caminhando atrás, pastete, brocada, bolo, panoche. Muito bom, então, atenção, já vocês têm informação aí para vocês, assim, o DJ. Então, nós chegamos na final, mas já é contente de vocês visitarem e de por a 13 de Pitcher, uma organização que está formando o nosso homem, que pronto, vai estar responsável para atender os visitantes em diferentes locais que tem, Rons Corsal. Um daqui especial, não somente para a vossa assistência, mas para o trabalho de todos os dias, eu sei que não está fácil, nós somos também, nós somos também, tem o carácter, cada um está um, e esse também está formando parte do reto diário que o Santinho vai enfrentar todos os dias. Sim, sim, com certeza. Obrigado para vocês também. Na nome da minha comunidade, obrigado para vocês. E nos manda um obrigado também a vossa acompanhar-nos em nosso programa. Já foi a invitação para amanhã, com o Deus do Poder, para nós ou para outro, seis horas em ponto e visse a outro. Boa noite, Corsal. Um feliz anoche. Boa noite, Corsal. 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 Boa noite, Corsal.